Mais cedo a gente mostrou a primeira parte do Futebol Fantasia, nosso desafio de mascotes do Brasileirão. E agora tem a segunda prova do dia. É, tá chegando a hora de ver quem se classificou e quem foi eliminado. Segunda prova do dia. Hoje abrimos com o circuitão, todos sobreviveram e agora vai ter o todos contra um. Aqui cada mascote terá cinco oportunidades para chutar no gol. Quando for a vez de o mascote do time da Camila chutar, por exemplo, os mascotes do time de Negrete vão poder tentar agarrar a bola. Conta de goleiros. Mas ó, não vai ser de uma vez não, é sem bagunça, aqui a parada é organizada. Eles começam com um goleiro no gol e a cada chute o outro goleiro vai entrando para ajudar e assim por diante, até o último chute. Compreendido? Vamos embora. Três pontos para cada gol. Detalhe, quem chuta o limite é esse. Até essa linha. Quem defende, linha pontilhada. É isso mesmo. A gente vai aglomerar aqui de goleiros nesse desafio. Até aí. Isso, Juca. Mostra de novo. Volta. É isso. Tá bom? Copiaram? Vamos à disputa. É com a senhora, dona Camila. Então vamos. Primeiro, vou chamar aqui então o Raposão. Vamos, Raposão. Quero ver se você é artilheiro igual o Gilberto então, hein? Vamos, vamos. Que defesa. Boa. Bora, Raposão. Isso. Boa, Virão. Mais uma. Passa nada. Juba vai fazer só a bolaça agora, hein, Juba. Tira para os cantos. Ele está lá parado no meio, ó. Tu está no cantinho, hein? Vamos lá, vamos lá, Virão. Vamos lá, Virão. Isso. Muito bom. Vamos lá, Juba. Vamos. Não vai passar nada. Vamos para o Juba. Vai, vai. Boa, boa. Vamos, vamos, vamos. Nossa senhora. Vamos, Juba. Fechou. Vamos, Juba. Vai passar nada. Outro ângulo. Outro lado. Vai passar nada. Boa, Juba. Mais um, mais um. Vamos, vamos, Juba. Vamos, Piriquitão. Boa, Virão. Boa, Juba. Está ótimo. Saci. Vamos, Saci. Vamos. Boa, Pira. Vai, Saci. Excelente. Boa. Tá bom, tá bom. Sai outro. Isso, aí mesmo, aí mesmo. Chuta, chuta. Vou virar. Quase, quase, quase. Vamos, vamos. Está fora. Quase acerta o câmera. Na câmera, vamos, Saci. Aí, Turma. Boa. Mosquetero. Vamos. Mostra para o Luizito Soares como faz. Gol, Marcos. Que bolaço. Vamos, 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 vamos. Que bolaço. Boa, Virão. Boa, Virão. Boa, Virão. Boa, Periquito. Toca aqui, Mosqueteiro. Vamos. Luizito, que golaço, velho. Que golaço. Palmeiras agora, Caio Ribeiro. Espera. É um dos favoritos. Então vem, Periquito do Verdão. Vamos. Vem cá, vem cá, vem cá, abaixa aí, abaixa. Ele estava na árvore, aí foi uns galhos presos. Aê, meu. Todo gingado do Periquito. E foi. Eita, confundiu o goleiro. Eita, galera. Vamos, vamos, Periquito. Boa, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Achei das pernas, vamos. No travessão. Ó. Muito bom. Muito bom. Boa, Toro. Errou. Ai, valeu, Periquito. Valeu, Periquito. Valeu, valeu. Parabéns, valeu a estratégia. Ele tirou o sapato, ó. Foi muito bom. Enganou o goleiro na primeira. Foi gol. Vamos agora inverter aqui, ó. Negrete. Bora. Traz teu time pra bater, Camila. Leva teu time pra defender. Balinha. Foco. Determinação. Personalidade. Mais nada. Vai ser feliz. Vai balinha. Olha a passada. Olha a passada do moleque. Olha isso, valeu. Ligeira, valeu. Ligeira. Fecha o leão. Fecha o leão. Que golaço. Que golaço, meu Deus do céu. Eu não sei pra ver isso. Tá bom. Tá bom. O que é isso? Pulou como uma raposa, hein? Usa a garra, leão. Boa, amor. Meu periquitão. Vai. Meu Goiás. Meu Goiânia. Aô, Goiânia. Vai dentro a ele. Vamos, vamos. Vai dentro a ele. Muito bom. Fecha ele, fecha ele. Muito bom. Goiânia. Olha o canto. Olha o canto. Eita, golaço. Boa, amor. Nossa senhora. Meu Deus do céu, velho. Traz pro meio. Quer trazer pro campo? Calma, calma, calma. Meu Deus do céu. É muito forte. Muito bom, mano. Muito bom. Olha lá. Maravilhão de 4. Branco. Branco de 94. Branco. Que paulada no ângulo. Roberto Carlos, é você? Ele conseguiu a junção. Técnica, velocidade, inteligência, força e talento. Falou tudo. Preparado? Preparadíssimo, meu Deus. Vambora. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Calma, calma, calma. Misericórdia, Toro, Toro. Calma, Toro, calma, Toro, Toro. Tá bom, tá bom. Calma, calma. Respira. Calma aí, peraí. Respira. Olha pra mim, olha pra mim. Respira aqui, ó. Vai. Pode ir que vai ser gol. Vai que vai ser gol. Você não respirou direito. Vamos, Toro. Oh, Toro. Ae, a bola foi pro Rio. Vamos lá onde a bola foi. Foi. Essa perdemos. Produção, a bola aí. Essa é o primeiro prejuízo, realmente, que tivemos. Vamos nessa, Virão. Preparado? Jucanalha, você está acapalhando. Ô, Leão. Muita, meu Deus. Capricho. Boa, Juba. Vamos, Virão. Vamos, Gato. Vamos, Virão. Ó, o mosqueteiro pedindo espaço. Vamos, Virão. Boa, Juba. Meteu o sulte Moisés. Abriu todo o mar de goleiros. Eita, rapaz, velho. Respira, rapidinho, rápido, rápido. Calma, peraí, peraí. Essa câmera aqui está aqui. Posso dar um alô pra câmera aí? Está vendo ali? Se você acertar ela, acabou o programa. Não vai dar. Não acerta ela. Acerta o gol. Eu confio em você, Virão. Ih. Ah, sabe o que faltou? Além de técnica, qualidade e pontaria. Faltou o quê? Faltou um barco pra poder buscar essas bolas lá no meio do rio. Simbora pros resultados. Somando a pontuação do Pebolinho no primeiro dia e as provas de hoje. Na tela. No time de Camila Vilas, o Saci vem em primeiro com 18 pontos. Juba e Estela estão em segundo com 17. Raposão e Raposinho fizeram 11. E o Periquito do Palmeiras, 7. Mosquiteiro do Grêmio, segurando a lanterninha com 6 pontos. No time de Negrete, o Periquito Pistola está em primeiro com 26 pontos. Em seguida, vem Bira com 21. Baleião e Baleinha em terceiro com 14. E o Toro Louco fez 11. Primeiro, parabenizar aqui o desempenho do Periquito do Goiás. Que é isso, hein? Meu Deus do céu. Treinador do Goiás que estiver aí, ó. Trabalhando. Precisou de um atacante. Escala o Periquito, hein? Classificados para a semifinal do grupo de Camila Vilas, Internacional e Fortaleza! É o Leão, meu velho! Palmeiras. Oh, que triste. Cruzeiro e Grêmio estão eliminados, mas... Ó, não vou embora não, vou ficar com a gente aqui até o final. Raposinha, Raposão, Raposinho, Raposão. Que não seja um sinal, né? Tamo junto, valeu, Palmeiras. Fica um recado aqui. É melhor ser eliminado do futebol fantasia do que do Campeonato Brasileiro, né não? Então, vocês estão voltando agora. Negrete. Eu... Seus semifinalistas. Quem é? Goiás e Botafogo! Periquito e Bira! É só ter assistido o episódio que vocês chegavam a essa conclusão. Infelizmente, para acabar com o coração da gente. A baleinha pegou o peito e foi embora. Não se vai! Baleinha! Toro Louco, vamos aproveitar a piscina. Tá bom? O buffet livre aqui no hotel. Mas simbora! Tá bom? Mas fique perto também com a gente. Eu quero um beijinho! Dá um beijinho! Dá um beijinho aqui. Dá um beijinho na câmera. E, ó, semana que vem conheceremos os semifinalistas do time de Magno Navarro. Estava na hora, né? E de Jucanalha. Estava na hora, né? Estava na hora, né? Vai pegar. E também... É a adrenalina que eles querem, Tiagão? Os eliminados, é. A gente tem muita adrenalina. É, tensão. Próximo capítulo estaremos em ação. Até domingo que vem! Vamos! Eu não consigo escolher um mascote pra torcer. Cada um tem um carisma especial. Mas, Baleinha, Baleinha, eu te amo. Te amamos, te amamos. Você é muito fofa.